Música Oi gente, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo no nosso canal, deixa-se preguiça E aí, você tá se movimentando junto comigo? Tá levando a sério porque vale a pena hein gente Eu não sou fiat mesmo, mas a minha saúde tem melhorado bastante Graças a Deus, graças a Deus E sou eu? Oi gente, tudo bem? E aí, tem mexido seu corpíteo? Vem comigo hein, vem para o Mexa-se-Preguiça Vamos lá para uma sequência hoje de Jump Porreta Vem comigo Vamos lá hein Vamos lá, lateral dupla Lateral dupla, vem Vem voltando a mão Vamos lá, lateral dupla Abriu Vem voltando a mão Lateral dupla Abriu Vem voltando a mão Tisando 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 a mão Abriu Vem voltando a mão Abriu Vem voltando a mão 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 Muito bom! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vai, levanta a mão! Mexa-se, preguiça! Show de bola! Beijo!